Caçarola de pão de milho mexicano Bem-vindos, amantes da boa comida! Hoje, na Receitas Oliveira, vamos desbravar o sabor irresistível da culinária mexicana com uma receita que vai conquistar o seu paladar, a incrível caçarola de pão de milho mexicano. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma exposição de sabores que estamos prestes a criar juntos. Para preparar essa delicia, você vai precisar de Spray de cozinha antiaderente 1 kg de carne moída 35 gramas de mistura de tempero para taco 480 gramas de mistura de muffin de milho, 2 xícaras é recomendado 400 gramas de milho enlatado tipo creme 400 gramas de milho enlatado 1 xícara e meia de queijo cheddar ralado 120 gramas de pimentões verdes enlatados Instruções Agora, vamos ao passo a passo Pré-aqueça o forno a 350 graus e cubra levemente uma assadeira de 22 x 33 cm com spray de cozinha Em uma fritadeira grande, cozinhe a carne moída em fogo médio alto até dourar Escorra a carne e adicione o tempero para o taco conforme as instruções da embalagem Em uma tigela grande, prepare a massa de muffin de milho de acordo com as instruções da embalagem, mas não leve ao forno ainda Junte a metade do milho cremoso e metade do milho normal à massa do muffin de milho Espalhe a metade da massa na assadeira e cubra com a carne do taco Misture o restante do milho cremoso e os grãos de milho e espalhe sobre a carne Polvilhe com a metade do queijo ralado e todas as pimentas verdes Complete com a massa do muffin de milho restante e polvilhe com o queijo restante Asse por 35 a 40 minutos, até que o pão de milho esteja cozido Deixe descansar por cerca de 5 minutos Em seguida, corte em quadrado para servir com o recheio que desejar Quem está pronto para se deliciar com essa cassarola de pão de milho mexicano? E qual é a sua variação ou toque especial preferido para tornar essa receita ainda mais incrível? Compartilhe essa ideia nos comentários Compartilhe essa ideia nos comentários Vamos lá! E aí E aí E aí E aí